Você mesmo, vem aqui e lute! Dê o seu melhor na batalha! Dê o seu melhor na batalha! Dê o seu melhor na batalha! Oh, fico com este bloco como agradecimento. Entre em contato se quiser uma boa batalha outra vez, meu amigo. Dê o seu melhor na batalha! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.